E aí galera, tudo bem? Como eu disse no vídeo anterior, vou fazer mais um teste rapidinho para um pouso de ir na pista de Nellis. Estamos aqui na aproximação final. O vídeo anterior, parece que o som não ficou muito bom, senhores. Me desculpe aí, o som do vídeo anterior não ficou muito bom. Por isso vamos fazer outro aqui, bem rapidinho. Vamos ver se conseguimos fazer o procedimento normal. A frequência da base, o preset do rádio é 5, base de Nellis. Vamos ligar as luzes de navegação. Deixa eu ver lá fora. Beleza. A luz do trem de pouso na posição de pouso, né? Nossa, que trocadilho. Ok, vamos começar a descer. Temos de desligar o radar. Radar desligado e ligar o nosso sistema de aproximação. Aqui, ó. E nesse botãozinho aqui, que é o nosso salvaguarda, é ele que regula a altura, a altura, desculpe, a altura do banco. O banco aqui de assento, quando você pousa, o ângulo de inclinação desse mirragem é muito alto, quando você toca na pista. Por isso nós fazemos isso aqui, ó. Observe aí. Esse botão é pra isso, ó. Subir e descer. Bora lá. Solve uma coisinha aqui, senhoras. Só pra deixar muito neguinho babando. Vamos ver se nós conseguimos pousar ele de novo. Porque o primeiro pouso foi até aceitável. Esse é o apito de velocidade baixa. Aí você desce o trem de pouso. Esses caras não cala a boca. Descendo o trem de pouso. E você mantém a pressão no trote, ou na manete aqui, pra compensar, né. Com o trem de pouso baixo, ele vai começar a perder velocidade. Como eu tava dizendo, essa aeronave ainda não está implementada aqui nessa posição aqui, o paraquedas da cauda, que ajuda na freagem. Aqui é porque a pista é longa, não sei se preocupar, mas se for uma pista curta, você tem de usar ele. Por isso aqui é tudo na mão, senhores. Enquanto ele estiver no beta, você vai ter de se virar, filho. Observe aqui no rúdio, nossa inclinação de 10 graus. Geralmente se toca na pista a 14 graus. Ok, trem de pouso. Beleza, radinho autorizado. Vamos para lá, senhores. Vamos ver se nós conseguimos de novo. 13 graus. Vamos ver se nós conseguimos um pouso perfeito. 14 graus. Compensa na manete aí, senhores. Olha lá, ó. Beleza. Vai, vai, vai. Pouso manteiga. É isso aí, senhores. A direção é só aqui, ó. Trend de pouso ok. Freio, freio. Freio aerodinâmico acionado. Não coloca o pé no freio, não, que ele sai da pista. Deixa abaixar de 100 nós, aí você pode descer o nariz dele. A própria aerodinâmica da aeronave freia ele, como vocês podem estar observando. Já passamos da metade da pista, filho. Mas isso aqui é só para testar, senhores. Opa. A linha. Agora você pode descer. Devagar, devagar. E pode pôr o pé no freio. Aí. Bequilha. Ok. É isso aí. Facinho, né, senhores. Vou ser sincero com vocês. Assim que eu instalei ele, eu fiz mais ou menos mais de 10 treinamentos para pausar direto. Adivinha. Errei todos. É, foi interessante, filho. Não tinha informação nenhuma. Até a esposa. Errei todos. Não sabia nada, às vezes nada. A inclinação dele é muito alta. Ele pousa. É muito diferente. Você tem de testar. É muito diferente. Pousar essa aeronave a primeira vez é muito diferente. Se você acertar na primeira, eu te dou parabéns. Não sei se você já observou essa luzinha acesa azul aqui embaixo. É a Bequilha. É ela que direciona as rodas da aeronave para taxiar. Ai, ai, ai. Foi um sofrimento danado. Eu pousava, o bichinho saía da pista. Eu pousava, o bichinho saía da pista. Peraí, vamos ver se eu acho uns vídeos. Vídeo eu achei, mas a informação aqui é boneca. Inclinação para quando ele tocar na pista, 14 graus. 14, 15. Toma cuidado para não arrastar a traseira dele no chão. É isso aí, senhores. Coisinha simples. Valeu. Fui. Fui.